Pss, pss, pss. Tá sabendo? Não? Vou falar pra você. É sério. Não ficou sabendo? Não? Vou falar com você. Novo vírus que chegou no Brasil. Mas Sérgio, o que é isso? É verdade. Não fique preocupado. Novo vírus que chegou no Brasil é o Covid-13. Mas Sérgio, o que é isso? É sério. Covid-13. Mas calma, 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 calma. Ele só contamina burro e jumento. Caralho, 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 caralho. Você é fogo. Tem assistido o Jornal Nacional? Boa noite. Jornal Nacional? Tem assistido? Bem, eu gostei. Parabéns pro Lula. O Lula ganhou o Jornal Nacional Não Fala Mais. Morreu tantos milhões de pessoas com Covid O Lula chegou, acabou o Covid no Brasil O Jornal Nacional não fala mais Morreu de Covid tantas pessoas Não, morreu Então parabéns para o Lula Porque o Lula ganhou E o Jornal Nacional não fala mais Que morreu tantas pessoas de Covid Valeu gente!